E agora no programa, bom dia, ministro, a participação da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro com Luiz Augusto Golo. Alô, Luiz Augusto Golo, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Tereza Cantelo. Eu gostaria que a senhora tivesse um rápido balanço da situação do Rio de Janeiro dentro desse programa do Brasil Sem Miséria, o Rio de Janeiro que é um dos primeiros parceiros a aderir a esse programa do governo federal e também falasse um pouco sobre o Bolsa Família aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Acho que o Rio de Janeiro está de parabéns, tanto o governo do estado quanto as prefeituras, para informar a população. Nós lançamos o Brasil Sem Miséria no dia 2 e no dia 4 o governo do estado do Rio de Janeiro já lançou o seu programa. Aí, dois dias depois do Brasil Sem Miséria, a gente já tinha unificado uma ação do governo federal com o governo estadual e nós temos uma parceria, no caso do Rio, com várias prefeituras, trabalhando também governo federal, governo estadual e governo municipal, o que faz com que o conjunto dos nossos programas chegue mais rapidamente ainda à população. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado no Brasil a lançar um programa de complementação de renda. Na nossa avaliação, é o melhor programa, é o programa que tem funcionado melhor. O governo do estado está complementando a renda das famílias, não só até R$ 70,00. Só lembrando, o recorte de R$ 70,00 per capita é o recorte do Bolsa Família. As pessoas que recebem menos de R$ 70,00 é que são consideradas extremamente pobres. Às vezes, recebendo o Bolsa Família, esse dinheiro não é suficiente para tirar essa família da extrema pobreza. O que a maior parte dos governos estaduais que têm trabalhado, que a gente tem feito, e o governo do Rio também. Complementado o Bolsa Família para que essas famílias saiam da extrema pobreza. No caso do Rio de Janeiro, essa complementação não vai só até R$ 70,00, vai até R$ 100,00. Nós já temos, no mês de dezembro, 52 mil famílias das quase 300 mil famílias que recebem o Bolsa Família, recebendo complementação de renda com o programa do Rio de Janeiro. E nós teremos, em janeiro, 210 mil famílias recebendo complementação de renda. Isso dá quase 900 mil pessoas. Portanto, nós estamos muito perto de alcançar nossa meta, de não ter pessoas em situação de extrema pobreza no Rio de Janeiro. Mas isso não garante que essas famílias tenham um completo bem-estar. Nós estamos também trabalhando com o Estado do Rio de Janeiro e com as prefeituras, garantindo capacitação profissional, cursos de qualificação, entrando com ações de empreendedorismo e ações também no meio rural. Portanto, queríamos garantir que essas famílias saiam da situação de extrema pobreza recebendo melhores condições de saúde, melhores condições de educação, tendo acesso aos nossos programas de qualificação. E, felizmente, nós estamos conseguindo fazer isso juntos com as nossas prefeituras e com o governo do Estado. Acho que vocês, no Rio de Janeiro, estão de parabéns.